Magno Fizz E o Tavo Original Caralho Os FFs E o Jeloto e a Jel Silva Vem com nós Ela falou pras amigas que os menino tá elite Na sequência da batida é só rajada J&K E me chamou no WhatsApp pra uma arte dupla C Num audio interessante falando que quer me ter Que carinha da diabinha tem gosto de quero mais Mandou foto do resumo com a legenda do papai Vem se prepara donadinha Que nós vai te empurrar hoje Vai rolar penulti na casa 114 Vai rolar penulti na casa 114 E se prepara donadinha Que nós vai te empurrar hoje Vai rolar penulti na casa 114 Vai rolar penulti na casa 114 E se prepara que nós vai te empurrar hoje E se prepara que nós vai te empurrar hoje E vai rolar penulti na casa 114 E vai rolar penulti na casa 114 E vai rolar penulti na casa 114 DJ Lodo, Eadiel Silva, vizinho, vem com nós Carinha da diabinha, tem gosto de quero mais Mandou foto do resumo com a legenda do papai Vem se prepara, dona adinha, que nós vai te empurrar hoje Vai rolar pernoite na casa 114 Vai rolar pernoite na casa 114 E se prepara, dona adinha, que nós vai te empurrar hoje Vai rolar pernoite na casa 114 Vai rolar pernoite na casa 114 E se prepara, dona adinha, que nós vai te empurrar hoje E se prepara, dona adinha, que nós vai te empurrar hoje Vai rolar pernoite na casa 114 Vai rolar pernoite na casa 114 Caralho E se prepara, dona adinha, que nós vai te empurrar hoje Obrigado.